Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 5 a 11 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu vou curá-lo, o oficial disse Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois também eu sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Eu em verdade vos digo nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó A fé deste oficial quebrou todas as barreiras E em todas as missas nós usamos uma expressão que brotou na boca de um homem que vinha do paganismo Todos os dias quando comungamos dizemos Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Uma palavra de um homem vindo de longe A palavra de Jesus As nações vão se sentar à mesa no reino de Deus Todo mundo é chamado, todos E entrarão pela porta da fé Não pela porta da raça, do sangue Mas pela porta da fé Por acolher o anúncio de nosso Senhor E durante esta primeira semana do advento Nós vamos ouvir várias experiências de chegadas de Jesus à vida das pessoas É advento, advento é vinda, chegada Ele entra na vida das pessoas Vejam que bela expressão Vou até lá para curá-lo Jesus toma a iniciativa Quer ir à casa daquele homem E efetivamente o que aconteceu É que o homem voltou para casa com a palavra de Jesus Com a certeza que lhe foi dada E fez a experiência da fé E superou todas as distâncias Cada um de nós é chamado a estar dessa forma diante de nosso Senhor Sabendo que ele faz crescer esta fé Sabendo que ele quer realizar a grande maravilha Que é a transformação do coração de cada um de nós Palavra de vida eterna Amém